Mano, galera do céu, velho, olha o que que eu peguei aqui, mano, sim, velho, eu peguei o Godita, cara E aí, mano, eu peguei na Goku Shino, cara, que é a minha conta primária que eu jogo qualquer jogo dela Mas eu tenho outra conta lá que é todo padô, né, que é nível 90, eu acho que é 80, por aí Mano, eu peguei o Godita, cara, é a minha fusão preferida de Dragon Ball, cara Então, mano, e o pior, velho, o pior que eu peguei no primeiro giro de 450, que é esse que eu tô girando, cara Mano, eu girei 2.300 gemas na conta que eu jogo, que eu tô upadão, não está E não peguei, cara, não peguei Aí eu vim aqui nessa conta, que só tem 1.500 gemas, eu girei e peguei o Godita de primeira, cara Mano, mano, galera, vamos lá pra partida, que eu vou mostrar pra vocês como é que ele ia dar Partida, mano, e agora? Galera, olha o Godita aqui, mano Ó, vou botar ele em 3, 2, 1 e... Nossa senhora, meu amigo Ele tá aqui, galera, 150 de dano, 60 de range, ataque speed 6.5 Cara, não tenho nada a dizer, velho, só sem um bagulho OP O bagulho que eu digo, OP E agora, não, peraí, eu tenho que ligar os gráficos, né, galera Tenho que ligar os gráficos Eu tô aqui com o meu amigo porque ele me ajudou aqui Tá botando ali o... O Goku e o Vegeta pra... Eu tô botando com o Godita E por que... Pô, mano, por que ele não tá indo com o efeito? Será que bugou? Que... Bugou, galera Ah, tá, bugou não, pô Ah, tá, só que ele é bem carinho, né, velho Ele é bem, bem carinho Só que o bom é que ele só tem 3 upgrades Então... Eu acho que ele é bem... Eu acho que ele é bem mais barato que o Mihawk, cara A animação dele é muito bonita, velho Pô, aquele barato, cara Ele é barato É bem mais barato que o Mihawk, cara Eu acho que é mil vezes mais barato que o Mihawk Nossa, mil vezes mais barato Mil, mil vezes mais, velho Não tem comparação, não Até eu botou um Mihawk aqui Mas olha isso aqui, galera Se prepara Que eu vou vender a Bulma aqui, ó Vender a Bulma E olha só Olha isso, galera Olha isso, mano Que top, galera Como que isso não é OP, galera? Como que isso não é OP, mano? Olha isso, velho Caraca, mano É muito top, velho Ô, louco Ó Nossa senhora Ah, galera Então, porém Se você for jogar sozinho É Você precisa da Você precisa de ter três slots Um pro Godita Um pro Vegeta E outro pro Goku Você precisa do Goku e o Vegeta Pra tá fazendo a fusão dele, cara Mas é isso aí, mano Esse personagem é muito OP, galera É tipo Olha o dano do Mihawk Nível 80 Compara com o dano do Do Godita, cara Que bagulho OP Mano Olha isso, cara Que bagulho OP Eu vou pedir aqui pra ele tirar o Mihawk Tira o Mihawk Aí Mihawk Aí, ó Eu mando ele Eu mando ele tirar o Mihawk Mihawk Nossa senhora Aí, ó Ele tirou o Mihawk Olha aí, galera Que top Caraca, galera É muito top, velho Olha isso, cara Ó Ela ativou o Erwin Meu amigo Tchau, boss Nossa Não foi de base Tem que ir de base agora Se liga Não foi de base É porque tá nível 1, galera Se tivesse nível 80 É claro que ia dar Mais de mil de dano Mas olha isso E ganhamos, galera E, mano É isso aí, cara Esse Praticamente O personagem Aéreo Mais forte Do jogo É É isso aí, cara Então É isso aí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Ativem as notificações Para não perder mais nenhum vídeo Aqui do canal, cara Então é isso aí Valeu Falou E fui